Para que o Teu povo se erga nesses dias de uma maneira poderosa e real Que as portas do inferno não prevaleçam Senhor, nós oramos por uma autoridade visível e real Correndo nas ruas, entrando nas casas, invadindo os hospitais Que o poder da enfermidade se rua Que o poder das doenças caiam Que o poder dos poderes dessa terra se curve Diante da autoridade do nome de Jesus Cristo Que uma autoridade legítima, real, poderosa, visível Se levante em nossos dias E podere os seus filhos com poder e autoridade Para fazer sinais prodígios e maravilhas Que no nome de Jesus Cristo A Tua glória seja vista através de nós Aumenta a Tua presença aqui nessa noite Aumenta a Tua presença aqui nessa noite Que nós sejamos um Que nós sejamos um Vamos lá, levante suas mãos aos céus e adore o Senhor Vamos lá, levante suas mãos aos céus e enche esse lugar Com Tua glória Queremos o Teu reino Tua justiça Tua justiça Te preparamos um lugar pra reinar Maraná, estamos clamando 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 Queremos o Teu reino Te preparamos um lugar Para quem tu é Escute, o Senhor me fala que tem pessoas aqui hoje que entraram aqui, cara Você viveu um movimento de avivamento na tua vida alguns anos atrás Mas no decorrer da tua história, tua vida, tuas escolhas Esse negócio foi se esfriando dentro de você Você não se considera longe do Senhor Você não se considera um cara que desviou Mas de alguma maneira, aquela expressão de fé poderosa, sabe? Aquele ímpeto, aquela fome, aquele grito por Deus Foi se esfriando pelas escolhas, pela vida E eu sinto que Deus quer derramar sobre você nessa noite Uma nova fome, uma nova autoridade, sabe? Um novo sentimento por uma busca mais profunda da presença dEle Se essa pessoa é você, levanta a tua mão no teu lugar bem alto Bem alto, bem alto Vamos lá, você precisa ser sincero agora, cara Porque existe uma porção de Deus para você Olha para o lado aí, se tem alguém com a mão levantada, impõe as mãos sobre Ele Junta aí três, quatro, cinco pessoas em cima desse cara, dessa menina E nós vamos orar agora e o Espírito de Deus vai enchê-lo De um novo batismo do Espírito É um novo batismo do Espírito Comece a orar agora, vamos lá Senhor, nós oramos pelo novo batismo do Espírito Um novo enchimento do Espírito Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Encha da tua glória Encha do teu poder Mais Espírito Santo Mais 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 Todos que estão aqui, que não estão com as mãos impostas sobre alguém Abra as mãos agora O Espírito Santo vai te encher nessa noite O que eu sinto é que Deus está começando um novo fluxo dEle para a nossa casa Tem muita gente atormentada nesse tempo, cara O Espírito de Deus está vindo sobre você Mais Espírito Santo Mais 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 Recebe do Senhor Recebe agora o Espírito de Deus Batiza com teu Espírito Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Que desce como o fogo Vem como em pentecostes Aumenta tua presença aqui hoje, Jesus E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como o fogo Que desce como o fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes Vem como em pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei Vamos lá, levante as mãos aos céus E cante Vamos, igreja O oceano do Espírito E ali adorarei Mais, 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 mais Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Vamos lá Que desce como o fogo Renova, Senhor Renova do céu O teu poder sobre nós Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como o fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como o fogo Que desce como o fogo Santo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como o fogo Que desce como o fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Clamamos por mais E desce como o fogo Aleluia Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo E em falo O que é isso?